O velório começou às seis horas da manhã, milhares de pessoas no entorno da Casa Rosada e a gente conversa agora com o jornalista argentino Júlio Acosta, que está justamente em frente à sede do governo argentino e traz as últimas informações. Júlio, bem-vindo aqui à Jovem Pan. O que você relata para os nossos ouvintes e espectadores? Obrigado a todos aí para a Jovem Pan. Aqui uma manhã com sol, mas está muito frio. Aqui de 3 mil tem a Casa Rosada, onde está sendo velado, digo, Armando Maradona. Os torcedores estão aí de 3 mil. Sigam passando, continuam passando a gente. Como você falou, vai passar por aqui mais de um milhão, mais de um milhão de pessoas despedindo ao craque argentino. Júlio, em relação às medidas de distanciamento social, qual que é a preocupação também das autoridades da Argentina por causa do coronavírus? Aqui a gente está respeitando as medidas sanitárias de distanciamento. A gente, todos os jornalistas, eu vou vir um pouquinho aqui, todos os jornalistas estão aqui detrás meu, estão com tapa-boca e com distanciamento. A gente está respeitando isso. A gente está respeitando isso. Isso é importante, né? E só mais uma pergunta, Júlio, para os argentinos. A gente discute muito essa rivalidade entre Maradona e Pelé. E aí, Maradona é absolutamente um deus. A gente anda pelas ruas de Buenos Aires, milhares de fotos dele, cartazes, enfim. Como que está a comoção nesse dia? E essa comoção vai durar, pelo menos pelos próximos três dias, enquanto durar o velório, né? A rivalidade, a rivalidade de Pelé com Maradona foi, foi mais que nada, uma coisa de marketing, né? Brasil e Argentina são os países mais grandes no futebol do Mundial. E, logicamente, tem que ter um branco, uma coisa de rivalidade, né? Aqui, os argentinos estão muito consternados. Ainda muita gente não cai. Eu, quando acordei hoje, amanhã, foi muito duro para mim. Quase nem dormi. E eu acho que a gente aqui tem muita tristeza. Pelo menos o que eu estou olhando aqui, aqui na fila, dentro do velório. Perfeito. Júlio Acosta, jornalista argentino, que está em frente agora à Casa Rosada, sede do governo da Argentina e local do velório de Maradona. Muito obrigado e bom trabalho para você. Até a próxima. Até mais tarde.